Eu vou ao vivo agora com Israel Espíndola, que inclusive tem os dados atualizados pra gente a respeito da Covid-19 aqui em Três Lagoas. Infelizmente, Israel, o boletim de ontem trazendo mais de 100 casos de Covid em Três Lagoas. Bom dia novamente pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana, ontem até nós comemorávamos, né, redução nos casos positivos de Covid aqui em Três Lagoas. No entanto, hoje o boletim, né, o boletim de ontem, desculpa, já aponta aí mais de 106 novos casos aqui em Três Lagoas. Esses boletins que a gente sempre fala é do dia anterior, né, porque a Secretaria Municipal divulga o boletim sempre perto de meio-dia, meio-dia e trinta. Então a gente vem anunciar o boletim no dia seguinte. E nesta segunda-feira, desculpa, nesta terça-feira, 106 novos casos foram confirmados aqui em Três Lagoas. Agora, Ana, a boa notícia são os casos das pessoas hospitalizadas por conta da Covid que também que vem reduzindo, tá? No Hospital Auxiliadora, na Enfermaria Pública, apenas 4 casos confirmados estão em tratamento. Na UTI Pública, 2 casos suspeitos, 7 confirmados. Na UTI Privada, 1 confirmado. Na Cacemes, apenas a UTI tem uma pessoa em tratamento. E na UPA, Unidade de Pronto Atendimento, 4 casos suspeitos e 7 confirmados. É uma redução, é para se alegrar, mas ainda não é o momento para comemorar, já que os números de casos confirmados voltou a subir. Então a gente sempre fala, como você mesmo disse, a gente respeita a opinião das pessoas que gostam de Carnaval, que não gostam de Carnaval. Eu, particularmente, gosto da folia do Carnaval, com todos os cuidados, comportados, né? A gente sabe que tem muita gente que aproveita aí para exagerar e cometer alguns absurdos, mas acabam cometendo absurdos até no decorrer da vida mesmo. Não precisa de Carnaval, não. Mas, enfim, não é o momento ainda para a gente cair na folia, comemorar por conta desses números da Covid. E olha só, para você repensar um pouquinho, se você está querendo ir para o Lago Carnaval, número de óbitos em 2022 aqui em Três Lagoas, 23 pessoas perderam a vida. Então você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo ou acompanhando pela internet, pense um pouquinho nessas 23 pessoas que morreram por conta da Covid. O momento ainda é para a gente se resguardar e lutar contra a Covid-19, usando máscara, higienização e, claro, evitar grandes aglomerações. Ana, esse foi o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de terça-feira.